E agora, Celso Venise. O Aumento Tempo Olá amiga, olá amigo, sextou e com chuva pra todo lado, raios, trovoadas, ventos fortes, infelizmente problemas ontem no interior. Interior com mais condições para tempestades fortes, menos no litoral, mesmo assim, hoje não estão descartados os temporais, as tempestades em pontos do litoral paulista. Muito carregado o céu, são duas situações diferentes. Já vinha o saturamento da atmosfera sobre o interior do país há muitos dias. Áreas de baixa pressão no continente e aí um ciclone extratropical decorrente daquela baixa pressão que foi pro oceano lá no sul. Tudo isso somado gera ventos e temporais localizados. E vem aí ventos fortes durante esta sexta-feira, no sábado também, para todo o sudeste. E pega São Paulo em cheio, no sábado, no domingo, começam a melhorar as condições do tempo. No dia da votação tem períodos de melhoria, mas tem ainda condições para chuva. Pior dia neste fim de semana, o sábado, com ventos, rajadas fortes, queda de granizo em alguns lugares e muita precaução, muito cuidado, gente. Um abraço a todos. Um abraço a todos.